Rapaz, estou desligando aqui a lanterna, vou ficar só com essa lanterna de testa aqui ó Aproxime aqui espírito, o meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Interaja comigo aqui espírito Algo tocou em mim aqui Ah Memória Sobrenatural Aproxime 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 Gostar pra vocês aí Fora pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal? Esperar passar esse carro aí Pois eu estou aqui no Matadouro Aqui mais um encostamento aqui Pois aqui Foi onde eu fiz a minha segunda filmagem Desde quando eu comecei o canal A minha primeira filmagem foi em Escola Abandonada Aqui foi onde eu fiz a minha segunda filmagem Passar um caminhão aí agora Pode atrapalhar com o barulho Pois naquele tempo Há muito tempo Quando eu cheguei E queria fazer as minhas filmagens Escola Abandonada Eu sei muito bem sobre o histórico dela Mas aqui eu não conhecia Então foi onde Na praça Foi onde eu perguntei Para o pessoal se eles conheciam Algum lugar Ou sabia de uma história Sobre algo Macabro Algo obscuro Do lado do sobrenatural Enfim Me informaram Me informaram sobre este lugar aqui Pois há muitos anos atrás Quando eu vim fazer a filmagem Aqui no local As pessoas diziam ver uma moça Que andava Mas o que aconteceu de fato Aqui no lugar Porque aqui existe uma via de asfalto Aconteceu um acidente grave aqui Para ela estar passando Era alucinações das pessoas Que passavam aqui Vindo de festas Chapadas Pois aqui neste lugar Aqui havia uma casa E exatamente aqui Onde havia essa casa Eu tive muitos contatos Aqui neste lugar Pois hoje Vocês olhando Vocês verem só Os escombros E tijolos Amontoados Deixa eu desligar aqui A luz da Darkside Ok Manter a conversa aqui com vocês Pois ainda me lembro Da minha primeira filmagem Quando eu parei o carro Ali do outro lado Naquele tempo pessoal Naquele tempo Eu lembro ainda Do primeiro Da segunda filmagem Que eu fiz aqui Que eu dei de frente Com um boi Faltando a orelha ali Cara Cortei velho Fiquei gelado Falei Encontrei o demônio Levantando a minha frente O proprietário Aqui do local Certo Eu conheci Conversei com ele Ele teve até Um problema Que eu contei pra vocês Que acabou perdendo O filho Num acidente Eu tenho autorização De estar filmando aqui Pois logo mais Lá onde vai virar Aonde está passando o carro Lá Olha lá Certo Exatamente lá onde está passando o carro É uma curva E naquela curva Deixa eu sair mais pra cá E lá naquela curva Pessoas Vindo De festas Talvez por descuido De algo Acabaram passando reto E o carro Capotou As mulheres que estavam no carro Foram jogadas pra fora Ficaram em hospital Por muito tempo Em coma O rapaz que estava dirigindo Morreu Pois Isso já tem um tempo Já cheguei até a fazer uma filmagem E achar pedaços do carro Ali dentro do pasto Mas não estou aqui Para contar Para mostrar este tipo de história Para vocês Se é que existe algo ligado A muitas outras Que já aconteceram O que eu estou aqui É porque O local As pessoas dizem Será assombrado E isso há muito tempo Eu estarei indo Mostrar de perto Ali os tijolos Só dando uma passada E entrando ali Naquele local Eu espero conseguir algo Para vocês Vamos aí Com mais um Memória Sobrenatural Vou passar aqui Que é o lugar Que o proprietário Falou para mim passar Melhor lugar Ainda me lembro Aqui nas noites frias Cara Tem algo me olhando Lá de longe Lá no meio Lá Escondeu os olhos Olha lá Rapaz Você é louco Bom estou aqui Nos escombros Do local Pois Para quem relembra Aqui Havia uma área Uma areazinha Aqui no lugar Aqui havia uma areazinha E eu entrava Na casa Com aquele corredor Aqui Os quartos Era tudo obscuro Aqui pessoal Muito obscuro Para quem lembra Daquele vaso Todo imundo Aqui está o resto dele Sobrando só Pedras sobre pedras No local Aquele lugar Foi um dos mais Horripilantes Que eu já gravei Foi obscuro Que eu já peguei Aqui nesse lugar E assustador Vocês estarão Ouvindo carros Passando aqui No local Porque tem estrada Lá em cima E bastante até Pelo que eu estou vendo Aqui viu Não era para estar Tão movimentado Pelo horário Mas talvez Deve ter fechado Alguma outra cidade Enfim Ligar a lanterna De testa Aqui Para ajudar Você é louco E eu vou ser sincero Tem algo Me olhando ali Puta Tem uma vaca Aqui na frente E a bicha Rapaz Olha isso Tomara que isso Não vem em cima De mim Eu vou aqui Sem luz Só a lanterna Da testa Se ela vier Para cima Ferrou Eu estou Em direção Rapaz Eu estou Bem perto Agora Se essa vaca Vier Eu tenho que sair Correndo para a porteira E subir lá Qual o tamanho Do shift Esse animal Olha como eu estou Pertinho dela Você é louco E eu achei Que eu tinha visto Algo aqui Foi falar de vaca Estranho isso Você é louco Eu peço licença Aqui do local Aqui não entra Fechado Nunca forcei Mas eu lembro Dos meus primeiros Passos Aqui neste lugar Estranho Estranho Eu sei que está aqui próximo a mim, espírito. Pois o contato aqui já foi forte um dia. Tem algo próximo a mim aqui, está bem forte. Isso aqui são os trilhos de onde havia o matadouro. Rapaz, que sentimento de algo tocou na minha perna aqui, cara. Você é louco, mano? Rapaz, estou desligando aqui a lanterna. Vou ficar só com essa lanterna de testa aqui. Aproxime aqui, espírito. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo aqui, espírito. Algo tocou em mim aqui. Tinha algo aqui, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, cara, eu vi. Eu virei rápido aqui, pessoal. Tinha algo aqui na minha frente, cara. Tinha algo aqui. Minha nossa. Rapaz, o que é isso, cara? Olha o odor forte aqui. Opa, 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 opa. Algo tocou em mim aqui. Algo tocou em mim. Opa. Cara, é impressionante. Eu já estou inteiro arrepiado. Olha aqui. Olha isso aqui enrugado, cara. Olha isso, cara. Ah, minha nossa. Você é louco, mano. E olha a quantidade de vaca que tem ali agora, cara. Eu estou finalizando o vídeo aqui, pessoal. Cara, que assustador, mano. Pra mim deu até a próxima. Mas memória sobrenatural. Tive o contato de algo ali. Eu vi algo na minha frente, cara. Eu vi. Eu vi. Eu tenho certeza, cara. Pra mim deu. Você é louco. Algo tocou em mim aqui. Opa. Tinha algo aqui. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, cara. Eu vi rápido aqui, pessoal. Tinha algo aqui na minha frente, cara. Tinha algo aqui. O que é isso? 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 O que é isso?